Você sabia que a UFSM tem equipes que competem em nível nacional e internacional? O Núcleo de Implementação de Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde desenvolve diversas atividades, entre elas o atletismo. Visa oportunizar através do esporte o desenvolvimento das pessoas, em todos os âmbitos. O esporte desde a base, o esporte de alto rendimento, o esporte na continuidade, depois no envelhecimento. Então a gente pensa através do esporte desenvolver as pessoas, desenvolver quem sabe futuros atletas, quem sabe seleções brasileiras. São apenas dois anos de existência, mas o Núcleo já acumula resultados. Conquistas na Rústica Internacional de São Borja, na Corrida de São Tomé na Argentina e no Grand Prix Sul-Americano. Além disso, a equipe comandada pelo professor Luiz Fernando, representou Santa Maria nos Jogos Universitários Brasileiros em Fortaleza. O Nestor foi um dos convocados. A especialidade do atleta são as provas com barreiras, mas a sua contribuição vai além das competições. Sou treinador na parte de saltos e oriento o pessoal que salta e passo treino para eles, tiro dúvidas. Sou meio que o braço esquerdo do Luiz, digamos assim. Se precisar resolver eventos, a gente corre atrás, monta, teve a despedida da pista esses dias, aí estava envolvida, arbitragem, banners e tudo mais. O ano que foi criado em Emes foi o ano que eu mais aprendi aqui dentro, porque foi o ano que eu realmente comecei a entender alguns princípios de treinamento que eu não tinha onde aplicar anteriormente. A gente consegue ter um espaço ímpar na formação dos nossos acadêmicos, na área de pesquisa. A gente vem desenvolvendo tanto trabalhos de final de curso, como trabalhos de mestrado, como também outros artigos científicos buscando a evolução da ciência por trás do esporte. A Maria Isabel é uma das atletas que desenvolve pesquisas sobre saltos dentro do grupo de estudos do núcleo. São saltos verticais que a gente faz numa plataforma de contato e aí a gente analisa a altura e a potência dos saltos. Várias coisas que antes eram um mito ou ficavam no senso comum, hoje a gente está podendo comprovar, analisar e ver o que pode ser melhorado e o que pode ser feito para aumentar o rendimento dos nossos atletas. Além do ensino e pesquisa na educação física, o NIEMS conta com aproximadamente 70 alunos de várias graduações que se empenham para participar e promover atividades de extensão. A gente pensa que a extensão é o nosso grande forte, a gente pode fazer o bem à comunidade, a gente pode sair de dentro da universidade, a gente pode abarcar, oferecer à universidade o conhecimento para a comunidade. O atletismo é o carro-chefe, mas o grupo também desenvolve andebol, vôlei, futsal, canoagem, tênis de mesa e polo. Mais de 500 pessoas de Santa Maria e região são beneficiadas pelo projeto. Poder levar o atletismo, poder levar a canoagem, poder levar o tênis de mesa, por exemplo, para as crianças de Santa Maria e região é fundamental, porque elas pratiquem e tenham acesso a atividades que normalmente não são trabalhadas na escola. É muito difícil, por exemplo, uma escola ter canoagem ou atletismo mesmo, não tem. A maioria dos treinamentos acontece nesta pista. Ela existe há quase 50 anos e deve passar por melhorias que vão qualificar a estrutura e melhorar o rendimento dos atletas. Essa nossa pista aqui, que é de carvão, com seis raias, com várias questões ultrapassadas, com ausência de material apropriado para muitas práticas, em especial, poderia falar o salto com vara, vai ser toda substituída por uma pista de altíssimo padrão, que vai poder oferecer o treinamento em qualquer condição climática, que vai poder oferecer competições em diferentes níveis. Vai, sem dúvida, fomentar e ampliar as ações esportivas em todos os esportes da nossa região. A gente pensa o esporte como um formador de pessoas, né? A gente pensa que não só estamos lá para formar atletas, isso talvez seja o nosso último objetivo. E que talvez o esporte, para muitos, seja aquele cavalo encilhado, seja uma oportunidade de vida, que vai favorecer o seu desenvolvimento pessoal, da sua comunidade, da sua família. Então, essa é a nossa ideia por trás do nosso trabalho. Normalmente, a literatura traz alguma coisa muito mais específica de atletas olímpicos, que é uma realidade que a gente não tem aqui. Então, a gente tem que adaptar e foi graças ao núcleo que eu consegui. Fora tudo mais, por exemplo, desenvolvimento frente às câmeras, dando entrevistas, conversando. Então, contato com outras pessoas, além da parte teórica, é fundamental. Acho que sem o Niemes, minha formação seria incompleta. Quem vai estar assistindo, que podem vir para a pista, que a gente vai acolher, que todo mundo pode treinar, não precisa ser um grande atleta, pode só vir por saúde mesmo, ou para conhecer, e a gente vai estar de portas abertas.